Oi gente, bom dia. Eu sou a Denise Fonseca e hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns segredinhos que eu faço aqui com as minhas suculentas, que eu tenho com elas. Então, já vou pedindo pra vocês deixarem um joinha aí pra mim, se inscreverem no canal e ficar comigo até o final. Gente, é muito simples. O primeiro segredo que a gente tem que fazer é seguir aquelas diquinhas básicas. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso. Vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem, se quiserem. Depois que a gente seguir aquelas dicas básicas pra ter sucesso no cultivo delas, os outros segredos são muito simples, pessoal. Muito simples. A gente tem que observar nossas plantinhas. Olha, essa daqui ela caiu, quebrou e já tá nascendo vários brotinhos. Ela tomou um tombo do vaso e ela gostou tanto de ficar nesse lugar aqui. Eu coloquei ela no mesmo lugar, só que um pouquinho mais acima, que ela se recuperou super rápido, pessoal. Olha só, já tá cheio de botõezinhos de flores novamente. Tá uma riqueza essa plantinha. Então, eu fiquei observando depois do tombo e ela se recuperou super bem. Essa daqui também, gente. Eu observei muito. Eu tenho uma dessa que eu cultivo a pleno sol. Essa daqui fica no sombrite, tá, pessoal? Tô falando bem que é pra não haver confusão. Mas ela gostou tanto desse cantinho. Ela fica nesse vasinho pequenininho, gente. Olha, eu coloquei uma muda minúscula e olha como ela cresceu. Olha o tamanho das folhinhas dessa plantinha. Então, a gente tem que observar o local que elas gostam de ficar. A gente observando o local que ela tá, se elas estão se desenvolvendo bem, se elas estão crescendo, é ali que elas têm que ficar. E outra coisa. Essa daqui, ó, ela cresceu tanto que ela tombou toda pra frente. Se eu quiser mantê-la nesse vasinho, eu vou ter que fazer uma poda. Se não, o que eu tenho que fazer? Trocar ela de vaso, fazer o replante, trocar ela de vaso, tirar algumas mudinhas pra fazer, né? Porque senão a plantinha não aguenta, pessoal. Ela vai definhando, definhando e vai ficando feia e pode até morrer. Então, ou a gente replanta ou a gente faz a poda na plantinha. Essa aqui é outra. É a Plectrantus prostato. Gente, eu sempre falo dessa plantinha nos meus vídeos. Ela, essa daqui, então, a gente observa, ela fica aqui, essa daqui fica do lado, aqui do, na parede lateral que entra o sol, né? Na parte da tarde toda. Ela fica do lado dessa minha orquídea aí, da oncídio. E eu coloquei três mudinhas muito pequenas aqui, pessoal. E ela já tá crescendo muito rápido. Deve ter o quê? Uns dez dias que eu botei três mudinhas pequenas. Eu tinha uma flor de maio aqui que morreu. Ela não melou nem nada. Ela simplesmente foi caindo, caindo. Eu resolvi tirar as outras partes. As que caíram, eu também plantei em outro vasinho. Depois eu mostro pra vocês. Mas a gente tem sempre que observar o lugar que elas gostam. E essa daqui, ela vai bem em qualquer lugar. Essa aqui tá no sombrite. Eu cultivo algumas no sombrite. E também tenho dela a pleno sol. Então, ela também vai bem no sol pleno e no sombrite. Então, esse é mais um dos segredos, pessoal. A gente tem que... Eu acho que esse é o segredo básico. A gente tem que ver o local que a plantinha gosta de ficar. Tem algumas que não se adaptam em qualquer local. Essa se adapta. Mas tem outras que não. Então, a gente tem que observar muito. Essa aqui é a minha outra flor de maio. Ela tá bonitinha ainda. Ela perdeu algumas folhinhas. Olha, tá vendo? Aconteceu isso aqui. E ela perdeu algumas folhas. Mas ela tá nascendo vários brotinhos. E ela gostou muito desse lugarzinho aqui. Que ela pega o sol da manhã. Então, ela tá nascendo muitas folhinhas novas. Essa outra aqui, gente, também. Olha, essa daqui tá linda. Essa daqui é a branca. Ou era branca, né? Olha, os brotinhos novos. As folhinhas novas já cresceram. E ela tinha dado uma florzinha aqui na ponta. Que já não era tão branca, pessoal. Eu acho que ela ficou junto com as outras. Ela acabou... Sei lá, se ela foi polinizada. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ficou tudo junto e misturado aqui. E ela mudou a cor. Eu acho que as flores de maio, elas acontecem isso, né? Então... Mas ela também gostou desse cantinho aqui, gente. Olha. Então, se a gente ver também que a plantinha não tá bem... A flor de maio, quando ela começa a soltar as folhas... Sem melar, sem nada... A gente pega e replanta ela em outro vazinho. Que ela brota, continua vivendo no outro vazinho, tá? A gente tem que estar sempre observando. Essa aqui é a minha mal na loa. Essa daqui, gente... Ela ainda tá se adaptando aqui, né? Nesse novo ambiente pra ela. E eu também ainda tô me adaptando a ela. Mas que eu tô percebendo, gente... Que é muito fácil. Essa é uma plantinha de fácil cultivo. E ela tá gostando muito. Olha. Fica no sombrite. E tá pegando sol o dia inteiro. E tá assim, gente. Com um substrato bem fofo. Olha. Tá muito linda. Então, eu acho que o segredo dessa plantinha aqui... É sol. Ela gosta muito de sol. Mas eu não vou colocá-la no sol direto ainda. Porque, conforme eu falei, eu tô me adaptando a ela. Eu tô observando, né? Pra ver conforme ela for se desenvolvendo. Aí, eu vou colocando ela no sol aos poucos. Por enquanto, eu vou deixar... Esse primeiro mês, ela vai ficar só no sombrite. Aí, depois, quando o sol estiver mais fraco, né? Que vem o inverno. Aí, eu vou deixar ela no sol direto. A minha... É... Como é que é o nome dela? Marnieriana. Da cor que eu gosto, pessoal. Eu quero ela dessa cor. Então, eu observei nela que ela no sol, ela fica com uma coloração diferente. E eu observei também que no sombrite ela fica assim. Do jeitinho que eu mais gosto. Então, eu vou manter ela nesse local. Gente, olha só. Voltando aqui na Mauna Lô. Vocês viram? Ela tem... Ela tá com a bordinha rosa. Ela não perdeu ainda as bordinhas rosas. Eu quero que ela fique daquele jeito. Tomara. Eu peguei essa plantinha aqui pra mim. Ela é uma... Eu acho que ela é uma orelha de elefante. É a Calanchoy Luciae. Eu acho que é essa. Ela não tem... Ela não tem pruína, gente. Nas folhas. Porque eu tive uma outra orelha de elefante. Que eu acho que era Terciflora. Se eu não me engano, o nome é esse. E ela tinha muita pruína nas folhas. E essa aqui não tem. Então, eu acredito sim que essa aqui seja uma orelha de elefante. Eu tava na dúvida. Mas uma amiga falou. E eu tô achando que é assim. Porque ela tem as bordinhas vermelhas. Inclusive, por trás. Ela tá ficando com as bordinhas vermelhas. Essa daqui já veio toda avermelhada, pessoal. Tá vendo? Ela veio até com machucadinha ali na folha ali embaixo. Mas eu nem me importo com isso. Porque nem aparece. Foi só uma machucadinha. Então, ela tá aí. Ó. Muito bonitinha, pessoal. Tô adaptando também ela só aos poucos. Botei ela nesse vasinho amarelinho. Com pedrinhas de rio. Eu acho que ela ficou bem lindinha. E ela tá gostando. Já tá botando até folhinha nova ali no meio, gente. O que agora eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Essa daqui, ó. Eu tô de olho nela. Porque eu amo essa plantinha. E eu não quero perder ela de jeito nenhum, gente. Então, eu tô tentando descobrir qual é o segredo dela. Porque ela gosta de sol. Ela fica no sol do sombrite o dia inteiro. Esse local aqui que ela tá, ela pega sol o dia inteiro. Inclusive, o sol da tarde. Mas, olha só. Ela tá crescendo as folhas. Mas o que eu tô observando nela é que o caulezinho dela... Eu já tinha falado isso e mostrado pra vocês num vídeo lá atrás. Tava bem pouquinho. O caule tava ficando escuro. E agora tá subindo. Então, eu tô achando que isso já é uma característica dela. Ela tá até soltando uma raizinha ali do lado, ó. Pra procurar apoio. Então, mas, gente. Eu tô de olho nela. Porque eu faço aplicação de enxofre nela uma vez por semana. No caulezinho dela. Porque não é fungo, sabe? Não é podridão. Porque o caule tá bem durinho. Então, eu tô observando e tô achando que essa é uma característica dessa plantinha. Ela vai ficando com o caule escuro. Eu espero que eu esteja certa, pessoal. Porque eu não quero perder essa plantinha. Eu gosto muito dela. Eu acho ela linda. E ela não é uma plantinha fácil de achar. Nas minhas andanças aí... Eu, pra vender, eu nunca recebi dela. E nas minhas andanças por aí, eu só encontrei essa. Essa daqui é a Echeveria pulvinata. Eu tenho uma outra dela. Eu já tenho essa plantinha há muito tempo. Essa daqui, não. Uma outra. A minha outra, gente. Ela sempre fica com ferrugem. A minha outra. Eu observei. Eu vou e coloco enxufra. Ela melhora. Ela tá sempre dando flores. Essa daqui, como é uma mudinha nova, jovem. É que ela tá crescendo bastante, dando mudinhas. Ela ainda não deu flores. E ela tá bem peludinha, gente. Ela gosta de sol. Olha, gente. Como essa daqui encheu. Eu mostrei ela... Esse vasinho há pouco tempo pra vocês. Ela fica na chuva direto. Ela ama ficar na chuva. Todas duas. A McDougall e a Orostache. A McDougall... Esse vasinho tá ficando aqui no sombrite, tá, pessoal? Que eu fiz algumas mudanças aqui. Mas a Orostache, ela gosta muito de ficar no sol. Então, ela vai bem no sombrite e no sol pleno. E a McDougall, que é essazinha aqui do cantinho, ela também fica no sol. Mas o solzinho da manhã. O sol muito quente, eu acho que ela não gosta. Porque aqui não deu certo. Essa daqui, ó. A McDougall. Tá bom, pessoal? Solzinho da manhã nela ou sol no sombrite o dia inteiro. Então, a gente tem que ficar de olho, gente. Por isso que eu falo. A gente tem que observar as plantinhas, o que elas gostam. Gente, o meu dedinho de moça, o Sedum Burrito. Eu quase não mostro ele pra vocês. Eu tinha ele lá no corredor das suculentas. Ele ficava a pleno sol. E, pessoal, ele não aguentou. Ele não aguentou o sol aqui do meu terraço. Ele começou... O que que aconteceu? Ele começou a secar todas as folhinhas. Ficaram sequinhas as folhinhas. Vocês estão vendo esses vãozinhos aqui, ó. Tudo carequinha. Foram as folhinhas que secaram e caíram. As que não caíram, eu tirei. Algumas meio murchinhas. Eu fui jogando ali em cima do vazinho. Joguei tudo ali dentro do vazinho. E ele ficou assim, gente. Todo peladinho, tá vendo? Com vários tronquinhos peladinhos. Mas o que que aconteceu? Eu fui tirar ele de lá. E coloquei ele aqui, no sombrite. Ele não ficou mais no sol do verão. Eu coloquei ele aqui, ó. Bem nessa posiçãozinha. Olha, que ele pega o solzinho todo da manhã. Depois, quando o sol vai subindo e vai ficando pra tarde, ele já não pega mais sol. Somente a claridade. E eu observei, gente, que ele continuou crescendo. Continuou crescendo. E as folhinhas... Mais ou menos assim... Uns 20 dias depois, as folhinhas que ficaram... Que estavam murchinhas... Elas começaram a ficar gordinhas novamente. Começaram a inchar novamente. E ele foi desenvolvendo. Gente, olha só. Ele continuou crescendo. Os galhinhos... Mesmo os galhinhos carequinhas continuaram crescendo. E ele ficou assim, gente. Olha, tem folhinhas que ficou tão gorda. Olha só essas aqui do cantinho, pessoal. Elas ficaram muito gordas. Eu vou aqui levantar o celular pra vocês verem, ó. Porque eu não consigo ver daqui de baixo. Esse vasinho fica um pouco no alto. E eu só consigo ver ali em cima quando eu pego o banco. E não é sempre que eu faço isso. Eu vou até ver aqui agora com vocês no vídeo. Olha como é que tá. Tá vendo, pessoal? As folhinhas... Então, é isso mesmo. As folhinhas todas que eu joguei ali. Várias nasceram. Abrotaram. Tá cheio de mudinha nova. Ele se recuperou. Porque eu observei que ele lá naquele cantinho que ele tava naquele sol. Ele não tava gostando. E aqui ele se deu muito melhor. Então, tá aí, pessoal. Totalmente recuperado. Então, gente. É isso. Os segredos das minhas suculentas e das suas também, eu acredito. É a gente observar. A gente seguindo aquelas dicas básicas, né? Que a gente tem que ter no preparo do substrato, na adubação, na rega. O resto é muito simples, pessoal. O resto é amor, carinho e atenção. Que a gente tem que dar pras nossas plantinhas. E observar. Se elas não tão bem num lugar, a gente vai e troca pro outro. Até a gente achar o cantinho que elas vão mais gostar. E que elas vão ficando mais bonitas. Porque elas respondem a gente, né? Elas respondem a gente com a aparência delas. Então, é isso, pessoal. Que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Eu vou parando o vídeo por aqui. Vou desejar pra vocês um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijinhos. Beijinhos.